Um avião militar americano com 11 pessoas a bordo caiu no Mar das Filipinas quando seguia para um porta-aviões. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela Marinha dos Estados Unidos. A nota diz que a operação de resgate está em curso e que o estado de saúde da equipe será avaliada pelos médicos do USS Ronald Reagan em referência ao porta-aviões, que era o destino da aeronave. A Marinha americana afirmou que as causas do acidente não são conhecidas no momento. O Ministério Japonês da Defesa informou que oito pessoas que estavam no avião foram resgatadas e que o acidente pode ter sido provocado por uma falha no motor. Desde quinta-feira passada, a região japonesa de Okinawa é cenário de manobras militares conjuntas entre Japão e Estados Unidos, com a participação de 14 mil militares norte-americanos e do USS Ronald Reagan.